Na última seletiva do Bolshoi, apenas três joinvilenses foram aprovados. As crianças agora começam a trilhar um novo caminho. E com a dança, esperam realizar sonhos. Chegar até uma das maiores e melhores escolas de balé do mundo não é para qualquer um, não é mesmo? É preciso talento e força de vontade. Rodrigo nunca fez aula de dança e mesmo assim foi aprovado na seletiva da escola Bolshoi. Uma surpresa e tanto para a família. Ele não conhecia a instituição. Foi a mãe que apresentou esse sonho. Uma vaga que representa uma porta aberta para o mundo. Foi fácil, mas eu fiquei um pouquinho nervosa. Você está feliz? Sim. A primeira etapa da seleção foi por vídeo. Na cozinha, eles afastaram a mesa e improvisaram os exercícios, que rendeu a primeira classificação. As outras duas etapas foram presenciais. E por conta da pandemia, a escola aumentou os cuidados com a segurança e distanciamento. Os alunos foram chamados aos poucos para evitar aglomeração. Aqui, os professores analisaram os critérios como postura, estrutura física e coordenação motora. A mãe, principal incentivadora, também tentou entrar na escola Bolshoi quando era criança. E mesmo fazendo as aulas de balé na época, não conseguiu realizar o sonho, que agora vê espelhado no futuro do filho. Falei para ele que o Bolshoi é uma escola grandiosa, né? E que todos os alunos que se formam lá, a maioria se dá bem na vida, eles têm um sucesso. E a maioria viaja também pelo mundo, que é o sonho dele, conhecer Nova York, Rússia, Geneve. Mesmo morando em Joinville, o Rodrigo nunca assistiu uma apresentação ao vivo do balé Bolshoi. Ele só conhece o desempenho dos bailarinos, assim, pela tela do celular. Mas se tudo der certo, ele vai se apresentar nesse palco aqui. O caminho é longo, são oito anos de estudo, mas dedicação não vai faltar. A seletiva do Bolshoi recebeu 875 vídeos de candidatos de 22 estados do Brasil, Bolívia e Argentina. Desses, 167 foram pré-selecionados e somente 40 candidatos foram aprovados. A seleção é rigorosa e apenas três moradores de Joinville conseguiram entrar na escola, que é referência na dança. 32 quilômetros distante da casa do Rodrigo, mora o Taiwan. Ele também foi aprovado. No ano passado, o estudante não conseguiu completar as etapas, mas ao invés de desistir, se inscreveu em um curso preparatório de cinco meses. As aulas fornecidas pelo Bolshoi eram online. Quando recebeu a notícia, a família estava reunida e a alegria não coube no peito. Eu estava na casa da minha avó, eu consegui ver pelo meu celular, acessei o site. Ficou feliz? Sim, muito. O que você acha que vai acontecer na tua vida daqui pra frente? Eu acho que vai aparecer muitas oportunidades de dança pra mim poder fazer. E eu vou poder, eu quero dançar assim por vários países e lugares diferentes através da dança do Bolshoi. Ah, eu fiquei feliz, né? Porque é um sonho que ele tinha e é uma grande oportunidade pra ele na vida dele, né? E ele pode estar, através do Bolshoi, ele pode estar realizando vários sonhos. Taiwan voltou na escola pública onde estuda para agradecer a maior incentivadora. Esse sonho não teria nascido se uma professora não estivesse atenta. Maristela foi a primeira a identificar que o garoto de 11 anos tinha vocação para a dança. Taiwan veio pronto, ele só precisa ter um olhar mais apurado, mais sensível e lapidar, como se fosse um diamante, né? Então eu falei pra ele que se esforçar, não só na dança, mas no estudo, porque essa é a base na construção de uma pessoa que quer vencer na vida. Não é nem uma porta, é um portão. É uma abertura, assim, para um mundo fantástico. Não são só flores, tem os espinhos também, mas é, assim, um mundo que tem muito retorno. Que histórias de força de vontade, de querer, de já saber tão cedo, né? Como a professora acabou de falar, que não são só flores, tem espinhos, tem luta, mas a gente acredita, sim, nessa grande vitória de vocês dois. Meninos, grandes homens no futuro, grandes bailarinos, muito legal mesmo. E olha, detalhe, hein? Esse apoio da família aí, fundamental, faz toda a diferença.